Não, Ana. Você, olha aqui. Você vai dizer olhando nos meus olhos que não me ama. Pelo amor de Deus, filho. Você não pode fazer isso porque não é verdade. Ana, o que eu senti pela Cristina era... culpa, era pena por tudo que estava acontecendo, mas nunca amor. Ana, nunca estive dividido, eu sempre te amei. Ai, por favor, não repita mais isso. Eu vou repetir todas as vezes que forem necessárias até você compreender. O que eu sentia pela Cristina era uma responsabilidade. Eu sentia que ela dependia de mim, que eu precisava cuidar dela, ajudar ela de alguma forma, mas isso não era amor. Por favor, Luís Fernando, fala baixo. Ana, se você pensa que eu... Eu não penso nada. Eu não quero pensar nada, Luís Fernando. Ai, meu Deus do céu, eu acho que eu estava louca quando achei que nós dois... Você não estava louca, coisa nenhuma. Você me ama. Eu não posso, nós não podemos, Luís Fernando. Será que você não entende que você vai ser sempre aquele homem que abandonou a mulher e o filho para ficar com uma outra? Por que você não diz essas coisas? Ana, não pensa isso. Por que você está se martirizando? E eu? Eu? Você é sempre aquela que estragou o casamento da irmã. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Não importa a opinião dos outros. É claro que importa, Luís Fernando. Claro. Nós vamos viver junto com as pessoas e enfrentando a opinião delas. Por que você está tão preocupada com as pessoas? Vamos falar de nós dois, Ana. Meu Deus. Você não é assim. Não é justo. Ninguém se interessa pelo que é ou não é justo, Luís Fernando. Você vê o que aconteceu com o Barreto, ele fugiu, deixou uma série de problemas. Me deixou com marcas horríveis. Agora mesmo, minha família está passando por uma situação tão delicada. A empresa sob intervenção, a polícia fazendo apurações. A tia Fausto está arruinada. Você também, Luís Fernando. Você tem que fazer agora é cuidar da sua vida. Se preocupar com o seu trabalho. Você tem que fazer agora. Eu sei. Eu só não queria abandonar você agora. Eu queria ajudar no que fosse possível. A única maneira de você me ajudar, Luís Fernando, é me esquecendo. Se eu pudesse, eu viajava amanhã. Por quê? Por quê? Para não te ver nunca mais. Para te esquecer de uma vez, Luís Fernando. É só isso que me resta fazer. Eu não fugir, não adianta. Eu fui para Ladário. Eu passei um ano lá e o meu amor por você só aumentou. Eu fiquei quase louco. Se você me ama mesmo, faz a única coisa que pode me deixar feliz. Não me procura nunca mais. Ana, não faz isso. Eu não quero te ver nunca mais. Eu não quero te ver nunca mais.